Olá, meu nome é Rogério Paz e você está assistindo a série Seja Positivo, o tema de hoje, sou grato. Muita coisa vai ser legal. Quando sua ponte está no vermelho e você querendo chorar, poderia ser bem pior. Lembre do que te vi, Seja Positivo. Seu vizinho tem uma linda mansão, carro ignorando o jardim, e sua ponte é a pior, seja grato, sempre, seja postivo. Sabe de uma coisa que eu reclamo com frequência, quando eu tenho que pagar contas, isso mesmo. Parece que é esse bonequinho que, quando vê o dinheiro indo todo para o ar, voando e começa a chorar. Mas esse vídeo me fez refletir um pouco e ver que, graças a Deus, eu tenho dinheiro para pagar as contas. E o dinheiro, se vai embora, é porque tem. Ou seja, é hora de agradecer. Mas acredito que nós, de maneira geral, somos como que um pouco ingratos. Abrimos a geladeira e não tem nada, o que queremos para comer. Ou alguns abrem o guarda-roupa e dizem que não tem a roupa que gostaria de vestir. Nós sempre temos essa tendência. Ou os solteiros gostariam de estar casados e os casados, talvez, gostariam de ficar solteiros. Temos uma vida que estamos sempre insatisfeitos com as coisas que nós temos. Parece que nossa natureza é de insatisfação constante. Na Bíblia, nós temos o povo de Israel que, quando estava no Egito, eles queriam sair de lá. Mas, quando estavam no deserto, queriam voltar de novo para o Egito. Vai entender o ser humano. Sempre insatisfeito. Nós somos assim. Estamos hoje aqui, mas gostaríamos de estar em outro lugar. E, quando estamos naquele outro lugar, gostaríamos, talvez, de voltar aqui. Até alguns dizem assim, eu era feliz e não sabia. Talvez, sejamos felizes hoje e também não saibamos que nós já somos felizes. Nós, seres humanos, somos um pouco como que é isso. Sempre ingratos e insatisfeitos. No entanto, está na hora de mudar isso e desenvolver um hábito de gratidão. É sobre isso que nós vamos falar. Então, hoje. Primeiro hábito. Perceber que todas as coisas têm a fonte em Deus e que Ele está cuidando de nós. Assim como na primeira mensagem, que falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos considerar isso. Quando nós amamos a Deus e temos o coração voltado para Ele, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Deus está cuidando de nós. Esse é o motivo para sermos gratos e agradecidos a Ele por todas as coisas que estão nos acontecendo. Mesmo aquelas que não compreendemos. Segundo motivo. Não permita que as coisas que você não tem roubem as que você já tem. Isso mesmo. Às vezes ficamos sonhando com um carro ou uma casa dos sonhos. E perdemos a oportunidade de agradecer a casa onde moramos e o meio de transporte que já temos. Tantas outras coisas que nós desejamos alcançar. Em parte, isso é até positivo. Mas precisamos ser gratos pelas coisas que o Senhor já nos deu. Tem um versículo lá em Salmos que fala assim. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Um outro Salmo também muito conhecido, o Salmo 23, fala que o Senhor me bastou e de nada mais tenho falta. Ou seja, quando nós aprendemos a ser grato e desenvolvemos esse hábito, tudo o que temos se torna farto e abundante. Por exemplo, um jantar pode se tornar um grande banquete. Os seus familiares podem ser as melhores pessoas do mundo. Isso vai depender do nosso coração de gratidão. As duas últimas dicas para desenvolver o hábito de gratidão foram ditas pela Universidade de Harvard. A primeira dela, passe a contar uma a uma as suas bênçãos. E até tem um hino que fala, conta, conta quantas bênçãos recebidas da Divina Mão e ficarás surpreso quanto Deus já fez. Pega um caderno, pega uma folha, pega o seu celular e anota as bênçãos que você já conquistou. Você ficará surpreso. O último conselho de hoje é orar. Quem ora, desenvolve o hábito de gratidão. Passe a orar e pedir não apenas ao Senhor, mas também nas suas orações e nos seus pedidos, desenvolveram a gratidão ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por você. Usando esses quatro princípios, percebendo que Deus é a fonte e que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Segundo princípio, você... Eu esqueci. Não deixar que as coisas que você não tem roubem as que você já tem. Terceiro, seja alguém que conta as bênçãos uma a uma. E, por fim, desenvolva o hábito de oração. Imagine o que acontecerá com você, com seus familiares, com as pessoas da sua comunidade cristã, quando você passar a ser ao seu mais grato. Em vez de ficar insatisfeito e reclamar das coisas, passar a louvar ao Senhor e agradecer. Certamente, muita coisa irá mudar em nossa vida. O pouco que nós temos se tornará o suficiente e abundante. Transforme sua vida. A gratidão, ela tem o poder de abrir os céus aqui na Terra. Até mais. Bem, agora chegou no momento bem especial, chamado Papo Legal. Onde você pode fazer o download no nosso site www.igrejaaberta.com.br e conversar com as pessoas próximas a você sobre esse tema que começamos. E, por favor, vamos fazer o download no nosso site www.igrejaaberta.com.br